Hoje o vídeo é sobre alterações da imunidade e doenças hereditárias do tecido conectivo. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus, tá? Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida, que tudo aí siga como Deus manda, né? Com tudo de bom para a sua família e para todos. E obrigado por estar sempre assistindo aqui os meus vídeos, por deixar o seu like e por se inscrever. Sempre tem aí pessoas que assistem, que não é inscrito aqui no canal e está se inscrevendo, então muito obrigada. E continue comentando bastante aí, que sempre eu vou dar um coraçãozinho que eu vou ler e sempre que possível eu também vou responder os comentários, tá bom? E vou procurar também responder alguns comentários no final do vídeo. Mandar beijo para sempre quem comentar aqui nos vídeos, tá bom? Então fique até o final do vídeo para você comentar, eu vou dar um beijo para você também, tá bom? Então vamos falar sobre essas alterações da imunidade primeiro. A doença granulomatosa crônica, ela caracteriza por aumento da sociabilidade a infecções bacterianas por defeito no processo roxitativo do neutrófilo. As pessoas podem apresentar artrite e bursite. A agamaglobulonemia, isso mesmo, um nome complicadíssimo, acaba apresentando um comprometimento articular semelhante à artrite idiopática juvenil do tipo olicoarticular ou um quadro semelhante à dermatomociose, tá? Ela afeta em geral os joelhos com artralgias e artrites recorrentes. A radiografia de articulações é muito normal e o tratamento pode ser feito com os anti-inflamatórios, tá? Não hormonais e também com a fisioterapia. Também tem a deficiência seletiva de IGA, tá bom? Ela é a deficiência de imunoglobina mais comum e pode apresentar artrite crônica, que simula a artrite idiopática juvenil e pode estar associada a outras patologias reumáticas também. Então, como eu falei, acaba afetando aí pessoas com lupus eritamatoso sistêmico, a dermatomiosate, a esclerodemia e a espondilite anquilosante também. No caso da deficiência das frações C1Q, C1S e C1R do comprimento, acaba apresentando uma associação aí com lupus eritamatoso sistêmico e pode apresentar eritema malar, lesão de lupus discoide, artralgia e glomerulonefrite, gente. Essas deficiências são da C2, C3, C4, enfim, e pode estar presente em pessoas com artrite idiopática juvenil e também o lupus eritamatoso sistêmico, como eu falei. As pessoas, elas podem apresentar aí, gente, como que eu posso dizer, quadro semelhante à púrpura de Rhenoschke. É meio complicado, né? Mas é um nome bem conhecido na medicina. Ou outras vasculites também, artralgia, sinovite aguda, aglomerulonefrite, tem que falar assim para poder não travar a língua, gente. E também o lupus discoide, a polomiosate e a síndrome de Jogren também. Isso são alterações da imunidade, tá bom, gente? Lembrando, quero deixar bem claro aqui, gente, que eu não estou falando que pessoas que têm artrite vão ter esses problemas, mas tem muita gente que está entrando no canal e não tem artrite, não tem doença aromática, mas quer saber de alguma outra enfermidade. Então, eu estou abrindo espaço para outras enfermidades. Então, é importante, gente, lembrar que eu não estou falando de doenças que a pessoa que tem artrite tem, tá bom? Então, essas são alterações da imunidade. Agora eu vou falar sobre as doenças hereditárias do tecido conectivo. Tem a síndrome de Marfan, tem a síndrome de Esterdantlo, tem a osteogenese imperfeita e as contraturas articulares congênitas também. Então, eu vou falar sobre todas essas doenças hereditárias do tecido conectivo. No caso da síndrome de Marfan, ela é uma doença, gente, de herança autossômica, dominante. Ela tem um aumento do metabolismo e do colágeno. Ela se caracteriza pela imemobilidade articular. Artrites, a ciofescolise, a hipotonia muscular. Então, são crianças com altas estruturas, braços longos e aracnotila, que pode apresentar ainda um palato em ujina, peito de pomba, luxações do cristalino e alterações cardíacas, como o prolapso de válvula mitral, dilatação do arco da horta e distúrbios de condução. Então, essa é a síndrome de Marfan. No caso da síndrome de Ehlers-Danlos, um nome bem estranho, gente, ela se caracteriza por anormalidade também no metabolismo do colágeno. Ela apresenta pelo menos 10 formas reconhecidas. Observe primeiramente pela pele frágil, pela hipersensíveis, que chama lesões cutânicas, semelhante àquelas queimaduras de cigarro, sabe? Esclera azulada, luxação de cristalino, a hipomobilidade articular, com derrame articular também recorrente à osteoartrite precoce. Essa é a síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Também vamos falar sobre o estogênese de imperfeita, que é uma doença autossômica e recessiva ou dominante, que acaba apresentando um defeito na síndrome do colágeno tipo 1, que ela caracteriza pelos ossos frágios, gente, com fraturas múltiplas pela imobilidade articular, com a osteoclerose, a escoliose, defeitos de dentição, pele frágil e esclera azul. Apresenta-se também a osteocalcina, séria elevada, mais cálcio, fósforo e fosfáceis alcalinas normais também. Essa é a osteogênese imperfeita. Agora vamos falar sobre a contraturas articulares congênitas. Ela ocorre nas doenças chamadas de, coletivamente, de artrogripose. As principais são a ameoplasia, a aracnotilha com contratura, a síndrome do cérebro ocular fosfosquelética e a síndrome de Willis e a síndrome de unha patela. Então, gente, essas são as doenças hereditárias do tecido conjuntivo, tá bom? Para que você tenha uma ideia e se você, você que foi diagnosticada com alguma dessas doenças hereditárias do tecido conectivo, comente aqui embaixo, tá? Para a gente saber qual delas. Ou se você teve alguma das alterações da imunidade também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma informação, tá? E agora eu vou mandar abraços e beijo para quem comentou aí nos últimos vídeos aí, tá bom? Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Félix que ele comentou no último vídeo aqui da vasculite sistêmica que ele falou Oi, boa tarde, tenho artrite reumatoide agora, também tenho lúpus. São as mesmas doenças? Não, Eduardo Félix. A artrite reumatoide não é a mesma coisa que o lúpus, tá? Tem pessoas que têm a mesma enfermidade. Tem artrite e também tem lúpus ao mesmo tempo. Porque você falou que é o seu caso também, né? E então, aqui no canal já tem um vídeo falando a respeito da artrite e do lúpus, tá bom? Meu querido, um abraço. Obrigada por comentar, tá bom? Um abraço para o Nelson Hoffman. Espero que eu tenha falado o seu nome correto. Nelson, espero que esteja tudo bem com você, meu amigo. Ele falou que ele também tem artrite reumatoide. Um beijo no seu coração, meu amigo Nelson Hoffman. A Maria Premore. Premore, espero que eu esteja falando sério, tá, Maria? Maria, um beijo para você, meu amor. Ela falou, oi Renata, bom domingo. Isso foi no domingo, tá, gente? Um beijo para você, Maria. Ela falou doença horrível. E os nomes para pronunciar são difíceis. São. Tem muitas, assim, com nomes muito complicados, viu, Maria? Um beijo no seu coração, Maria. O Nelson, o Eduardo. Obrigado por comentarem, gente. Obrigado por comentar, por deixar like. Isso ajuda muito aqui no canal. Eu fico muito feliz quando vocês comentam. Eu vou começar a responder no final do vídeo, assim, perguntas, comentário, desabafo, que faz parte aí do dia a dia. Não é mesmo? E eu gosto muito quando vocês comentam bastante, que daí eu vou começar a responder a todos aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui mais, aqui, pessoas que estão respondendo aqui nos comentários também. Eu vou começar a responder sempre no final do vídeo. Comentar, né? Falar um alô para vocês, que é meio difícil, assim, eu estar falando nos finais do vídeo, mas eu vou começar a falar. Esse aqui é do vídeo sobre a policondrite recidivante, tá, gente? Mandar um beijo aqui. Deixa eu ver aqui. A Sueli, que comentou nesse vídeo. Ela falou, olha, eu tenho artrite hematóide, tenho dores nas orelhas. Será que tenho isso? Ela falou sobre a policondrite recidivante. Isso daí você tem que verificar com o seu médico, viu, Sueli, meu amor? Um beijo para você. E ela falou assim, obrigada, querida. Deus abençoe sempre a sua vida. Ô, Sueli, nossas vidas, né, meu amor? Obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado de verdade mesmo por estar comentando nos vídeos. Ajuda bastante. E ela falou assim, ó, dor nos olhos, dor de garganta, dor de cabeça é constante. Ela falou aqui, comentou também. Ô, meu amor, mara que você melhore aí, tá? Um beijo no seu coração, tá? Tudo de bom para você, viu, meu amor? Obrigada por você comentar, desabafar aqui nos vídeos, tá? E é isso, gente. Todo final de vídeo agora eu vou procurar, tá? Respondendo alguns comentários. Respondendo não, lendo, dando abraço, dando beijo, tá? E obrigado mais uma vez. Ó, um beijo no coração. Obrigado por estar se inscrevendo, por estar participando, interagindo aqui. Lembrando que o Artrite Rheumatoide está nas redes sociais. No Facebook tem uma página lá no Facebook. Tem o grupo também que você pode participar. Aqui embaixo na descrição tem os links que você pode entrar, tá bom? Também quem tem conta no Instagram, o Artrite também está lá no Instagram. Vai lá, curtir, seguir, tá bom? Tem muitas postagens que eu coloco lá também. E também tem o grupo do WhatsApp onde você pode participar. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Grupo do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Fique à vontade. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Artrite Rheumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.